Música Historicamente as mulheres sempre procuraram mais os médicos do que o homem. A prevenção sempre foi a forma mais barata e melhor de se tratar um problema. Atualmente eu vejo uma realidade mudando no consultório. Os homens a partir dos 30 anos já procuram o urologista para iniciar o seu check-up. Isso é muito importante porque a maioria das doenças tem uma alta porcentagem de cura quando o problema é diagnosticado no início. Isso acontece com o câncer de próstata, que quando é diagnosticado logo de início, tem até 95% de cura. Em 2003 um grupo australiano iniciou um movimento, hoje chamado de Novembro Azul. O movimento começou na Austrália em 2003, quando um grupo, numa mesa de bar, começou a pensar que o câncer de próstata era o principal câncer do homem. E no fundo é isso que acontece. O câncer de próstata é o principal em incidência, só perdendo para os tumores de pele, não melanoma, e é o que mais mata, tirando o câncer de pulmão. Iniciamos hoje uma campanha nas minhas redes sociais sobre Novembro Azul. Todas as semanas vamos abordar um tema sobre a saúde do homem. Vamos aproveitar o mês para falar de alguns problemas que mais atingem o homem, como câncer de próstata, o envelhecimento, quedas dos níveis de testosterona e problemas de sexualidade. Todas as semanas abordaremos um tema com as suas dúvidas, que podem ser postadas lá no meu feed ou pelo direct. Confira aqui a programação dos temas das próximas semanas. Primeira semana abordaremos sobre câncer de próstata, aspectos fundamentais, diagnóstico e tratamento. Segunda semana falaremos sobre mitos e verdades do check-up, PSA, TOC e exames. Terceira semana falaremos sobre sexualidade e fertilidade ou infertilidade do homem. A quarta semana deixaremos para outras doenças do homem, como o crescimento benigno da próstata e outros problemas relacionados. Com o crescimento benigno da próstata e outros problemas relacionados. Tchau, tchau.